O Banco Interamericano de Desenvolvimento reuniu em São Paulo representantes dos governos dos oito países que fazem parte da região amazônica. O evento é um preparativo para a cúpula da Amazônia que vai ocorrer em agosto. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, considerada peça-chave para a contenção do aquecimento global e lar da maior diversidade de animais e plantas do planeta. Ela abrange oito países, incluindo o Brasil. Pensando na retomada das políticas públicas conjuntas para a região, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, organizou um encontro entre os chamados governadores, que são os representantes dos governos dos países amazônicos. O que nós estamos tentando fazer hoje é falar com os nossos governadores e perguntar o que mais a gente pode fazer, de que lado vocês querem que a gente avance. Mas a ideia de ter um programa para a gente, que pense nas pessoas, nas cidades, no rural, na agricultura, na economia, é fundamental. É um programa que tem que ser sustentável em todas as dimensões. Sustentável climaticamente, em termos da floresta, mas também em termos das pessoas e também em termos da economia. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, falou sobre a estratégia que deve ser seguida pelos países para garantir o desenvolvimento sustentável da região e a preservação do meio ambiente. O foco aqui agora é como nós vamos financiar, tem uma política, um financiamento específico direcionado para essa região. Primeiro de forma integrada, já que os recursos são poucos, que sejam programas eficientes e que interliguem a região. Então entra na questão da integração regional. Mas também um foco na preservação ambiental, a consciência de que você não mantém a floresta em pé, se você não der uma fonte de subsistência para os homens e para as mulheres que moram lá.